Tem a palavra o deputado Rubens Bueno para falar pelo PPS. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, de repente no plenário numa quinta-feira, o que não é comum, nos reunimos para deliberar sobre uma matéria importantíssima de interesse do povo brasileiro. Em defesa do Estado, em defesa das finanças públicas, em defesa daqueles que trabalham, pagam impostos, e esse imposto é levado pelos corredores da corrupção. Não bastou a Lava Jato com tudo o que está acontecendo, e que ainda o que virá a acontecer, agora com a aceitação da delação premiada de 80 executivos de uma empreiteira. Imagine o que virá. E parece que este plenário, parece que esta casa não tomou consciência da responsabilidade do momento que estamos vivendo. Temos que votar as medidas que foram assinadas por quase 3 milhões de brasileiros. Assinaram para ajudar o Parlamento, pressionar o democrático Parlamento, legitimamente essa pressão, para dizer ao povo, para dizer ao Parlamento, que é necessário tomar medidas importantes. Tivemos a comissão especial, num trabalho excepcional do presidente Passarinho, num trabalho de outurno do relator Onyx Lorenzoni, e aqueles que compareceram e ouviram mais de 100 pessoas a lhe debatendo sobre temas desta importância para o momento político brasileiro. Parece que nada disso serviu. Nada disso conscientizou aqueles que estão aqui para dar uma resposta adequada, como representantes do povo brasileiro, a dizer, é preciso dar um basta na corrupção. Tudo o que aconteceu, bilhões e bilhões de reais, que poderiam estar em obras importantes, em programas relevantes do governo, que não precisarmos estar nesta crise financeira dos estados e municípios. Infelizmente, esses bilhões foram carreados para campanhas, partidos e candidatos. E aqui tem alguém, ou tem alguns, que desejam passar aí meio ao longe disso, ao largo disso, sabendo que nós temos que enfrentar este problema com a legislação adequada para fechar qualquer brecha, qualquer espaço para que aqueles que corrompem, aqueles que usam dinheiro público, indevidamente, não sejam punidos. Por isso, a bancada do PPS vem aqui reafirmar sua posição. Vamos votar contra qualquer proposta de anistia ao Caixa 2, seja quando for. Caixa 2 tem que ser ali, incriminado, como sempre defendemos. A criminalização para dar um basta nisso. E não vamos permitir que do trabalho feito pela comissão venha qualquer alteração que não seja para melhorar e fortalecer o trabalho da... que fiscalizam a correta aplicação do dinheiro público. A bancada do PPS vota pelo relatório e a contra-anistia ao Caixa 2. Obrigado. Obrigado.